Olá, amigos! Estão prontos para mais uma missão de Sonic Forces? Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Vamos mais uma fase de Sonic Forces! Vamos, ó! Isso daí parece ser chefão, ó! Meu Deus, será que é? Vamos lá! Ih, vamos lá! The end, Sonic! Oh, hey! Sounds like the party's started! Wanna let me go and join in? No? Of course not! You hate fun! Whoa! Wow! The end, huh? Let's see you try something now that I'm free! Foolish hedgehog! Getting out of your chains does not make you free! Now, come and face the inevitable! Ha! The only thing inevitable here is my foot kicking your butt! Grr! Ha! E isso daí é chefão! Ih, caramba! Olha só, cara! Meu Deus! O vilão tá em cima de um abelhão, ó! É! Zavok! Bata essas abelhas ali! Qual o nome dele? Zavok! Que nome, hein! Zavok! Cuidado, hein! Olha aí os abelhas! Ai, meu Deus! Acho que é um nome legal de vilão, né? Olha a sombra, olha a sombra! Ali! Calma! Será que será? Eu acho que ela vai cair! Agora, mate! Vai matar de uma vez! Toma! Matou! Ah, não! Eu acho que tem que matar quatro vezes! Eu acho que tem que matar quatro vezes! Eu acho que é uma possibilidade que você bateu aí! É! Também acho! É que nas duas primeiras não dá nada! Porque ele defende com o soco! Entendi! Aí a gente não dá dano! Aí na outra ele não consegue! Ai, ó! Tô melhorando esse jogo, hein! Olha, cuidado! Cuidado! Toma! Boa! Toma! Boa! Toma! Caramba! Não, acho que vão ser cinco! Ih, ó! Tá caindo o chão! Tá caindo o chão! Meu Deus! Calma! Meu Deus! O que foi isso? Ai, de novo não! Boa, Lucas! Ai, cuidado! Olha a sombra, olha a sombra! Mate a abelha! Vai cair! Toma! Toma! Bate! Eu acho que vão ser cinco! Porque foram três! Já passou da metade, ó! É! Olha, ele vai vir! Ele vai vir! Isso! Ih, ele mata as abelhas! Eles estão bem! Ah, isso é bom! É! Se ele voar em cima de uma abelha, ele mata! Isso é muito bom! Olha a sombra, olha a sombra, olha a sombra! Ih, de frente! Toma! Toma! Ih, vai morrer! Caraca! Cuidado, o que tem que fazer agora? Ai! O que será que tem que fazer? O que é isso? Morreu! É só voar em cima da abelha? Olha quanta pessoa presa! É, tá todo mundo torcendo ali! É! Boa, Lucas! Toca aqui! Matamos o Cepão! Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like! Ó! S! S! De Sonic! Ó, viu que esse Sonic é diferente daquele outro! Esse é o Sonic do Sonic Forces! Aquele outro era do Sonic Mania! O que é isso, é capacete? Acho que é! Esse daí é legal! Capacete! Isso aí também! Vai lá! Capuz! Bota! Camisa! Camisa! Vamos lá! Mochila! Ó! Luva! Sapato! Cremis! Roupa! Ih, mais coisa! Ó! Gravata! Óculos! Luva! Luva! Sapato! Camisa! Aquela luva ali é legal, hein? É maneiro? É! Com aqueles espinhos de metal! É o som de novo! Uou! Não é hora de pensar, é hora de correr! Ó! Parece a Estrela da Morte, é uma base, né? É! É Death Egg! Ah, é! É a Estrela da Morte, Death Star! É! Eita! Vamo lá na fase! Vamo! Olha só! Com o Sonic! Vê se pode jogar com outro jogador! Ah, ele não tem ainda! Deve ter que jogar com o Sonic primeiro pra poder jogar com o... Não souber Sonic! Vamo lá! Deve ser... Acho que deve ser de lado ou de frente, que nem a Azul! É! Ó! De lado! Ai, garoto! Não dá pra fechar! Corre! Moça! Ai, garoto! Corre, Sonic! Corre, Sonic! Vai, Sonic! Checkpoint! Eu acho! Que maneiro! Meu Deus! Irado! Eu tô no espaço! Eu tô perto da lua! Olha que maneiro! Uhul! Meu Deus! Esse jogo é muito legal, né, pai? Muito! Uou! Que isso! Ah! Ah! Estou estourado! Agora a gente já sabe! Pula! Tom! Ups! Caraca! Ih! Você viu, assim, do nada! Que isso! É aquela moeda! A gente tem que pegar cinco! Eu acho que todo jogo de Sonic tem cinco! Caraca! Acelera, acelera! Ui! Cuidado! Não consegui o metinche! Tom! Checkpoint! O que é que você fez aí? Não! Eu não faço bem em espaços fortes! Eu vou pagar o Eggman por me colocar nesse jam depois! Ah! Ah! Aham! Tinha que pressionar! Caramba! O que você fez aí? Ah! Eu odeio o salto! Meu Deus! Essas armas são muito fortes! Ih! Tem um bônus! Ai! Que bônus é esse? Acho que eu esqueci o bônus! Esse aí é o de... É, também acho! Tá muito difícil de pegar! Olha! Olha! De novo no espaço só pra mudar! Não esquece que é isso! Ai, caraca! Volta ali, Lua! Que dei um loop! Ih! Ai, meu Deus! Nossa, o gráfico tá muito bom, hein! Cuidado! Boa, Lua! Boa, Lua! Boa, Lua! Boa, Lua! Tem que ser nessa, hein! Isso! Ainda peguei mais uma vermelha! Caramba! Meu Deus! Checkpoint! Irada essa fase, hein! Gostei muito! Ai, meu Deus! Tá fechando! Tá fechando! Eu só não gostaria de fazer uma porrada disso! Eu até gostei, mas... Nossa ideia! Dá atenção aqui! Você pode performar isso? Ah, tá! Acho que é isso! Amei! Caraca! Caraca! É muito forte! Não tem ali mais, Lua! Boa! Eu nem tinha visto! Caraca! Meu Deus! Caraca! 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 Eozco! E aí, a unha atrás de mim? Que coisa maneira! É! Uh! Ah... Arranque a! Vamos lá! Muito legal, hein? É... Ah, e qual assim ficou o segmento dela nova? Oh, camisa nova, boné novo, óculos novo, luva nova, terno de novo, camisa nova. Olha, nosso personagem encontrou o Sonic. É um tempo que eu vei um amigo amigo. Ei, Rookie, você ainda está em uma piece? Oh, certo! Não se preocupe para perguntar como eu sou. Sonic! Amy? Eu estou feliz! Olha aí, Amy, vamos lá. É um exito aqui? Vamos lá, 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 vamos lá. A preocupação é touching, Knuckles. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram desse gameplay de Sonic Forces? Então comentem aí embaixo se vocês querem ver mais missões. Não esqueçam também de deixar dicas para a gente jogar cada vez melhor. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste, toque um dos vídeos na sua tela e assista!